Onde buscar inspiração para desenhar? Perguntaram para mim aqui, eu vou fazer umas considerações a esse respeito. Olha, olha, eu não sei. Eu não sei, Gui. Onde você busca inspiração para quando você quer editar vídeos, cara? É, eu sei. A demanda acaba falando mais alto, né? E o café dá uma ajuda, realmente. É, eu fico meio em dúvida o que responder. Eu não queria responder um negócio muito óbvio, sabe? Ah, Pinterest, DeviantArt, Instagram, blá, blá, blá. Eu não queria responder um negócio tão óbvio. Mas será que cola? Vocês já sabem disso, né? Tá, vamos ver o que sai isso aqui. Vamos ao nosso bordão. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thiago Spark, sou desenhos e clareza e professor de artes. Do aula é a mais de 10 anos, já tem os meus cursos no como desenhar.net, como desenhar.net.me. Também dou aula presencial na escola, aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade. Tem a melhor ajuda na editora.com.br. Se você quiser conhecer o meu trabalho na prática, acessa ali. Tem uns livros de desenho muito legais que nós lançamos. E materiais de desenho que são marotos para você desenhar. Eu só vou vendo aquilo que eu uso e recomendo para vocês, com toda certeza. Inspiração, gente, para você fazer algo. Eu acho que tudo parte de um negócio que você gosta muito. Eu acho que você tem que buscar coisas que você se diverte, que você fica feliz, que você aprecia de verdade. Você pode ouvir a história de alguém inspirador, alguém que é gente como você e fomentou a sua carreira partindo do nada. Você tem muitas pessoas com histórias que você pode ouvir. Eu acho meio engraçado perguntar sobre onde buscar inspiração. Porque hoje tem muita história inspiradora que está facilmente acessível para vocês. Não só na área de desenho, mas outras também. Tem pessoas que dão dicas, tem pessoas que explicam coisas, orientam. E ainda mais o idioma em português. Saibam disso. Os amigos portugueses que não me deixem mentir. Mas quando eu estive aí, mais de uma pessoa falou para mim que assiste muito canal brasileiro. Porque acha a gente muito... Como é que fala? A gente é muito generoso em compartilhar conteúdo. Desde como trocar um chuveiro, como trocar a bateria de um carro. Tem gente fazendo vídeo gratuito colocando ali. Brasileiro adora fazer essas coisas. Não sei, a gente tem isso daí. Então, histórias inspiradoras também você encontra. Muitas. Não só na nossa área aqui, mas histórias de vida de pessoas. Então, esse tipo de inspiração que você busca é só uma questão de você garimpar aqui. Mas eu acho que o grande ponto é... Quem são essas recomendações? Que histórias que realmente valem a pena serem ouvidas? Olha, gente. Eu vou falar por mim, tá? Eu não gosto muito de falar meu respeito, mas eu vou falar por mim. E eu tenho que ser muito sincero com vocês. Vocês vão achar isso meio esquisito, tá? Mas eu assisto pouquíssimos canais de desenho. Sabiam disso? É um ou outro, só que eu vejo... Não tem nenhum que eu devoro. Nenhum. Eu vejo de vez em quando, tá? Alguns que eu recomendei aqui já. Alguns até viraram meus amigos. Eu vou lá ver de vez em quando, mas não é sempre, tá? O Gui Freitas, abraço pro Gui. A Mayara, vou dar uma espiada de vez em quando. O Professor Láqua, né? Amigo recente que eu conheci. O Ricardo Yamaguchi. Às vezes eu vou dar uma espiada ali na... Que a Mia tá fazendo. Tem o Maasai. Tem pessoas que possam... Eu vou de vez em quando. Vou sempre não, tá? Não minto. Não vou mentir. Por uma questão também de... Tempo e tal. E... Eu ocupo muito meu dia a dia Fazendo o que eu tô afim de produzir, né? Eu... Que é o que? É desenhando, fazendo aula. Que não toma bastante tempo. É... Planejando as coisas da Crass. Olha, esse ano nós fazemos 15 anos de existência. Vai ter uma Comic Con no fim do ano. Vai ter outras coisas aqui. Que materiais seriam legais. É... Eu... Eu costumo fazer isso aqui, cara. Eu pego... Um caderninho. Eu tenho caderno de desenho e caderno de escrita, cara. Eu escrevo. Eu escrevo mesmo. Tá vendo? Eu escrevo o rabisco aqui. Eu pego uma caneta que eu gosto. Que é uma tinteira ou uma esferográfica solta. E eu escrevo aqui. Eu gosto de escrever. E é uma bagunça só aqui, ó. Eu tenho vários caderninhos de escrita. É... Tá aqui embaixo. Tá? Ó... Eu tenho vários caderninhos de escrita aqui, ó. Que eu vou escrevendo. Ó que maluquice isso aqui, ó. E isso aqui são as minhas reflexões, cara. Eu... Eu fico escrevendo coisas em tópicos e... Eu tenho vários cadernos que são assim. E eu escrevo na mão, tá? Eu não fico digitando. Eu... Eu gosto de bolar e criar. E como que eu vou fazer isso e aquilo. Às vezes eu converso com algum amigo, alguma pessoa mais próxima. Mas ultimamente nem tanto, né? Mais comigo mesmo, tá? Tem algumas pessoas de confiança que eu... Me abro um pouco mais. Mas eu não sou uma pessoa muito de... Publicamente procurar ajuda. Eu não sou muito disso, tá? Então eu passo muito tempo concentrado no que eu tô afim de fazer. É... Eu sempre olho ali pro futuro e... Olha, eu queria fazer isso. Eu queria fazer aquilo, né? E aí eu procuro certas referências quando eu preciso. Então... Exemplo de produto. Ah, eu quero fazer... Um... Sei lá... Um... Viajar. Aqui vai. Um action figure dos personagens da Kras. Pô, como é que será que faz isso aí, né? Tem revendedor? Tem fornecedor? Tem escultor? Onde eu posso encontrar? Aí eu vou dar uma garimpada. Aí eu vou vendo. Então eu vou dando luz pras ideias que eu tenho. Eu não fico, tipo, assim... Ah, alguém me inspira aí. Vai. Ah, deixa eu ver a história desse cara aqui. Vai pra ver se me inspira. Eu não sou muito disso, tá? Mas eu acho que principalmente... Que eu sinto da galera é... Você tem que, assim, se estimular a ver coisas que são construtivas pra você. A gente é bombardeado por influência negativa todos os dias. Tá? Todo mundo quer chamar sua atenção, cara. Essa é a verdade. Programa sensacionalista de televisão. Podcasts que aparecem aí. E eles querem chamar sua atenção. Eles não criam que beijo direto. É escândalo. É fofoca. É intriga. É briguinha. É tretinha. Eles querem a sua atenção. É só isso. Só isso. Eles não querem passar uma mensagem. Eles querem sua atenção. Todo mundo sabe que aquilo que é mais alarmista chama sua atenção mais fácil. É aí que entra a tua capacidade de escolha. Entendeu? Às vezes você vai ouvir certas... Eu costumo falar o podcast do Pedrinha. Que ele fica falando de tretinhas e tal. E aí depois você pergunta por que eu tô tão negativo na minha vida? Por que eu só vejo tragédia? Por quê? Você fica ouvindo as tretas do Pedrinha todo dia, cara. Sabe? Ah, mas eu preciso saber o que aconteceu. Precisa mesmo. Você tem certeza? Você tem certeza? Sabe? Ouviu o que celebridade tá falando? O que a celebridade faz na sua vida? Ela paga as tuas contas? Ela limpa a tua casa? Ela varre o seu chão? Então por que você tem que ficar sabendo o que a celebridade falou, bicho? Conceito no que você quer fazer. Entendeu? E aí a inspiração vem com essas ideias e com a busca das referências. Às vezes eu acabo ouvindo a história de uma pessoa ou outra. Pessoas que fazem o que eu... Poxa, o que esse cara fez? Eu quero saber o que ele fez. Não pra ter inveja, sabe? Não pra olhar e ver se... Deixa eu ver se esse cara é bom mesmo ou não. Deixa eu ver o que ele fez, pô. Eu achei legal a produção dele, a iniciativa dele ou dela. Eu vou lá ver a história dessa pessoa. É assim que eu costumo me inspirar, entendeu? Eu não fico esperando algo do nada, né? Ou procurando coisas do nada, né? Na verdade eu não projeto essa inspiração nos outros, nas coisas. É uma coisa que eu quero fazer e ali eu consigo fragmentos dessa resposta pra eu ter a minha própria inspiração. Não é ali vindo do outro, entendeu? Então eu falo por mim mesmo. Eu não sou muito de... Por isso que eu não sei direito o que recomendar pra vocês. Ó, vai ver isso ou faz aquilo, né? É muito o que você quer fazer, focar no que você quer fazer. Então não preencha sua mente com essas influências negativas, pesadas. Que isso é outro problema da atualidade também, tá? Pessoa muito sensacionalista. Infelizmente a mídia alternativa virou igual mídia televisiva, mainstream, né? Eles usam sensacionalismo pra chamar atenção, né? Descobriram que deixar as pessoas com raiva prende a atenção delas. Então é isso, né? O patrocinador ele investe ali, então vamos usar isso. Infelizmente é o que acabou acontecendo, tá? E aí se você busca mais coisas que vão te deixar com raiva, você vai fomentar mais isso pra você. E não é à toa que você não tá inspirado. Você só fica com raiva o dia inteiro, tá? Desculpa. É o que eu vejo. Então, se eu ver certas coisas eu vou ficar nervoso, tá gente? Claro que eu não tenho sangue de barata, você também não. Mas tem coisa que... Não tem por que eu ir atrás pra saber. Tem coisa que tem que saber. Infelizmente o mundo é o que é, tá? Mas se você vai deixar isso estragar o seu dia ou não, ao ponto de você ir lá mendigar a inspiração pra você ficar na linha de novo, aí eu acho também é muita escolha sua, tá? Então, não sei se era a resposta que vocês esperavam, a resposta que vocês queriam, tá? Mas é o que eu recomendo que vocês façam. Olha um pouquinho mais pra vocês, corta essas influências negativas, vê o que você quer. E a partir do que você quer que você procura essas referências, acaba aparecendo histórias fantásticas aí que você jamais procuraria sem você saber. Beleza? Mais uma coisa muito importante, tá gente? Metade das pessoas que acompanham o canal regularmente é que não estão inscritos. Então, se você gosta do conteúdo, acha bacana, considera se inscrever, deixar um comentário pra mim, deixar um joinha, porque isso ajuda no engajamento do canal. O YouTube valoriza muito isso, tá? E as pessoas que acompanham regularmente não se inscreveram. A gente já podia ter passado de 450 mil inscritos, né? 450 mil? Não, 500 mil inscritos. Já passamos de 400 mil inscritos. Podíamos já ter passado os 500 mil inscritos e não passamos ainda, porque o pessoal não sei ainda, está se inscrevendo, mesmo assistindo com regularidade aqui, tá? Então, deixa a inscrição se você gosta, dá uma ajuda pra mim que vocês não têm noção e é custo zero. Beleza? Confere os links que eu deixei ali pra vocês, confere também os meus cursos ali online, se você quiser inspiração pra desenhar, às vezes tem um método que te ajuda bastante, né? Um guião aí e mais gente que também está estudando junto com você. Está chegando aula nova ali nos cursos, tá, pessoal? Estou produzindo um material novo aí pra todo mundo, ok? Então é isso aí. A gente se vê nos próximos vídeos e estamos conversados. Por enquanto. A gente se vê nos próximos vídeos.